salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha muito obrigado hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre São Paulo e Lanús pela Copa Sul-Americana 2020 sejam bem-vindos fica à vontade e sinta boa tarde meus amigos sejam bem-vindos à transmissão da partida o clima aqui dentro do estádio é ótimo a torcida está fazendo a maior festa na arquibancada é mas fora do estádio parece que vem chegando o aguaceiro daqueles hein mesmo assim os jogadores prometeram que chova ou faça sol chova muito chova pouco vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje estamos no Cícero Pompeu de Toledo o estádio do tricolor paulista também conhecido como o tricolor do Morumbi quem vai tomar conta da partida em Maurão ele é um lateral direito dos melhores para não dizer que é um baita ala para não dizer mesmo que é um ponta-direita do seu time joga com todas essas funções muito bem e no meio também se governa o lateral além de bater faltas é ele Daniel Alves pois é pois é coisa é raro a gente destacar um jogador de defesa né mas nesse caso não dava para ser diferente né e começam as emoções deste jogo meteu a bola ali na ponta chegou bem recuperou a bola lançamento por entra defesa meteu ali pela direita ele é muito habilidoso ninguém tira a bola dele jogou por cima ali no meio abriu ali pela direita ele mandou a bola para frente a defesa fez o que precisava estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário a metida de bola pela direita não conseguiu fazer a bola passar por ali é não foi aquele passe maravilhoso né facilitou a defesa opa que beleza correu bem se ele tivesse chegado no gol seria um bolaço foi uma linda jogada é acabou o espaço dele perdeu o equilíbrio a jogada a gente vai mandar a bola direto para o ataque o lanús está abrindo bastante a jogadas pelas pontas pois é eu já tinha até notado isso mas qual seria o motivo a milton técnico percebeu que por dentro tá difícil abre o jogo né que tá marcando bem e abre o jogo tentando uma coisa pelos lados eles já recuperaram a bola de novo ele teve a noção perfeita de posicionamento mandou a bola para o ataque e ele perdeu o domínio da bola imagina só se ele fura essa bola cem gols no jogo tentou a bola enfiada mas a defesa se antecipou e cortou antes é calculou mal acabou perdendo uma boa chance com o passe errado mas segue o jogo faz parte dele recebeu o passe recebeu o passe bola enfiada pelo meio da defesa chegou de cabeça não conseguiu acertar de cabeça estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol não pode chegou na marcação e recuperou a bola olha bate jogou lá vem a bomba pegou mal demais milton pra acertar um chute daí você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele não é fácil chutão pra frente bola enfiada entre a marcação quem será que vai dar vida a esse jogo VITOR BUENO agora a bola é dele eles estão tocando a bola mas não chegam na área temos mais 5 minutos até o intervalo a batida tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo desarmou o adversário e saiu com ela está em boa posição foi falta nenhuma dúvida vai sair a bomba atenção uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo pro goleiro vem o passe o árbitro apita a fim do primeiro tempo ninguém conseguiu marcar até aqui já já rolou a bola para a segunda etapa o São Paulo dominou todo o primeiro tempo mas o placar não refletiu isso não mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente subiu e meteu a cabeça na bola foi uma boa finalização faltou pouquinho para entrar faltou um pouquinho mais de precisão frieza o que for porque não dá para perder esse gol não mandou a bola ali pela esquerda Vitor Bueno a posição é boa abriu pela esquerda chute chute chegou junto e conseguiu roubar a bola a bola burdiço Reinaldo meteu ali pela esquerda Brenner a metida de bola e a bola chegou nele metida de bola ali para o companheiro Vitor Bueno Vitor Bueno Reinaldo chegou na marcação e recuperou a bola olha a batida de longe bela defesa do goleiro ah esse é o goleiro que eu queria no meu time Milton que segurança e que defesa salvou o goleiro afastou o perigo afastou o perigo Alves retomaram a bola na hora Brenner abriu o jogo pela esquerda burdiço estava bem colocado cortou a bola fez o lançamento para frente lá vem o passe pelo alto o juiz está marcando a falta comprido demais mas para quem será que ele passou essa bola? burdiço burdiço vou contar uma coisa para vocês esse joguinho está enjoado hein zero gols tche 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 passe pra frente chegou bem E recuperou a bola Vem a batida Tentou, mas pegou muito mal na bola E errou a pontaria Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito E se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Tá certo, vão ter a posse de bola do jeito que tá É bom Mas também tem que atacar, hein? Meteu a bola pra frente Está tentando chegar à linha de fundo E o juiz marca a falta O Alves Tentou o passe Procurou alguém ali na frente A batida Gol Está faltando pouco Se o time não gobear, vai ganhar É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol O Lanús Saiu na frente Eles estavam merecendo o gol Agora precisa administrar o placar Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo Quando esses caras conseguem chegar ao ataque Buscou o companheiro pelo alto Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Se ainda eles sonham com alguma coisa Precisam abrir os olhos e abrir o time Buscar o ataque Chegamos aos acréscimos Que fase Ele nem encostou na bola e fez falta Opa, é falta nele 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 Obrigado.